Eu tô grávida de dois meses. Você não sabia? Não. Mas agora tá tudo bem. Deve ter sido decorrência do... do estresse. Você acabou de chegar no presídio, não é? Eu vou fazer a lista dos remédios que você vai ter que tomar pelos próximos três dias. Fique calma. Fique calma. Fique calma. Obrigada. Tudo bem? Eu estou grávida. Não. Eu não sei se eu rio. Eu não sei se eu choro. Eu sempre imaginei que eu ia vencer aqui, sabe? Que eu ia chegar no Brasil de volta bem sucedida, vitoriosa. Agora eu vou voltar pra lá, expulsa daqui. Grávida. Já está feito. Às vezes eu não consigo acreditar em tudo que está acontecendo comigo. Sempre quis ter um filho. Sempre. Mas eu nunca imaginei que fosse ser assim. Tchau. Tchau, vem cá. Diz uma coisa. Tá tudo bem com você e com a Simone? Tá. Tá a hora. Por quê? Então, o que é que você tinha que ir lá na casa da Neuta? Pra saber da Sol? Não, não é nada que a senhora está pensando não, viu? Eu ouvi falar que ela estava voltando e fui lá perguntar. E o que que interessa pra você se a Sol vai voltar ou não? Você não está bem com a Simone? Não está feliz com ela, John? Eu estou. Eu estou muito feio. Não tem nada nesse mundo que não faça deixar a Simone. Então, olha aqui. Você toma muito cuidado com as besteiras que você está fazendo, viu? Porque senão, aquelas afilhadas da Neuta, você conhece muito bem, saem espalhando por aí que você está correndo, querendo saber dar Sol de novo. E se isso me cai nos ouvidos da Simone, vai ser um Deus nos acordo. Não, mas a senhora nem comenta isso, viu? Só foi porque eu fiquei impressionado mesmo. Só isso. Parece que bebe. Meu Deus do céu, parece que eu recebo o sinal de tudo quanto é lugar. John, dá licença, filho, deixa eu guardar essas... Ai, meu filho. Vela acesa durante o dia, John? A mãe acabou de acender sozinha. Mas você inventa cada história, né não? Cara... Vamos. Você conhece esse rapaz, não? É meu marido, Tony. Como é que é? Quer dizer que... Quer dizer que ele resolveu ficar sozinha aqui em Miami e me deixar voltar sozinha pro Brasil. E você não sabia que ele estava trabalhando aqui? Não. Parece que estamos vivendo o tempo das surpresas, né? Onde é que você vai pro Brasil? Eu ia esperar as aulas do Rick terminarem. Mas quer saber de uma coisa? Eu não vou esperar mais nada. Eu vou chegar agora na pensão e vou marcar minha passagem de volta. Agora quem vai fazer a surpresa sou eu. Eu também estou indo pro Brasil. Aquela história, a ideia... Elô, você que é uma mulher sensível... Por que essas histórias confusas prendem tanto a gente? É como se fosse uma teia. Você não consegue escapar. Olha, Tony... Eu estou saindo fora. E é pra valer. Eu já não posso dizer isso com tanta segurança. Olha só. O que é isso? Uma passagem pro Brasil. Tony... Vocês voltaram? Não, não. Pelo contrário. Eu tirei férias por uma semana. Eu poderia passar em qualquer lugar do mundo. Mas acabei me convencendo que o melhor lugar do mundo seria o Brasil. Ah...